Oi, é que é o Bobberto? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a festa do Jack Hope, né? Do novo álbum dele, mini álbum que ele vai lançar, que se chama esse nome aqui, mas vamos lá. Então, gente, ontem, no dia 14, né? Teve a festa, a festa, né? Que sempre tem para os convidados para promover, né? E, gente, vários artistas foram. Eu não vi quais artistas foram, então eu vim ver junto com vocês. Então vamos aqui para a tela do computador para eu ver com vocês. Eu peguei o tweet da fanbase Universo Bangtan, então vamos lá. Gente, eu estou ansioso. Eu sei que tem a Jessie a reunar, eu não vi muito direito, sabe? E logo assim que eu vi os primeiros, eu já tive essa ideia para o vídeo, né? Gente! Ali, Cherry! Não sei se você lembra, assim, tá, daí, e... Nossa, gente, quanta gente! Arrasou! Nossa, soltou esses comentários aqui, olha, desmaiado! Agora, vamos para o outro tweet, que eu também separei. Nossa, gente! Teve até que bastante... Olha quanta gente! Ryuna, Down, Jessie, Easy... Junko, os integrantes, né? Lógico. A Bibi! O Tigger, Jiki, Sumi... Teiang, o Teppal, Teiang. Gente, vamos ver as fotos. Oh! Olha a... Gente! Meu Deus! Ryuna, Junko, no mesmo lugar. Meu Deus do céu! Vamos para o próximo. É, tipo, principalmente a estética do... Do... A foto da capa do álbum. Nossa, gente! Ele mesmo deve ter convidado as pessoas, né, gente? Bibi! Esses outros aqui, eu não sei quem é, gente. Teiang. Nossa, é a cara dele, gente. Essas festas com um monte de gente. Nandiu! Arrasou! Tem mais? Ah, tem, tem. Louco! Gente, DPR Live! Meu Deus! Gente! Meu bebê! Gente, é a... Gente, ele conhece tanta gente. Meu Deus do céu! Eu amei esse estilo de foto que tá tendo no... Que tem, né? O DPR Cream! Gente, tá recheado de gente! Gente do hip-hop do R&B, né? O R&B coreano, né, gente? A Izzy! Ai, que linda! Eu ouvi falando que ela é ex-namorada do Yungi. Isso é verdade, gente? Não me lembro desse rumor, não. Olha, Jessy e o Jimin. Que linda! Isso deve estar nos stories. Suminha! Maior de todas! Gente, mas quanta gente do K-pop junto no mesmo lugar, gente! O T-Yung do Big Bang! Meu Deus! Nossa, eu amei esse estilo de foto, gente! JK in the box! Eu não tô conseguindo distingue quem é, mas eu acho que eu não sei quem é, gente. Esse da frente. A Izzy! Arrasou! Nandinho! Gente, eu tô chocado com quanta gente! É muita gente no... É muito K... O Down! É muito K-pop no mesmo lugar! Eu surto! Nossa, o J-Hope tá muito lindo com esse look! Muito! Esses aqui eu não conheço! Mas deve ser famoso, lógico, né? Tchau, NU! É a... Gente, que rolê aleatório! Tchau, NU! Gente, que rolê aleatório! Tem mais? Calma aí, calma aí! Tem o... Gente, que foto lida! Gente, que lindo! E eu também, gente, vi os stories do J-Hope, né, gente? Parece que foi uma festão, né, gente? Pra esse lançamento. Teve DJ, né, lógico, que os pessoal dançando nos stories que ele postou. Eu adorei! Eu adorei essa festa! Eu tô ansioso pra ouvir esse EP, né? Eu tô gravando um dia antes, né? Porque eu queria ver com vocês. E eu achei magnífico os convidados dele. E provavelmente foi ele mesmo que convidou, né? Eu adoro quando eu reúne esses... Esses idols todos. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa aqui nos comentários qual convidado que você ficou mais surpreso. Porque eu adorei todos! Então foi isso. Tchau! 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 Obrigado.